Feliz aniversário! Quase um ano que se passa Mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade Envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido Para mim ou pra você Mais um ano que se passa Eu não sei o que fazer Juventude se abraça Se une pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário 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 Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade